Você prefere comer insetos ou quebrar seu celular? Nunca mais comer pizza ou comer caracol? Nessa nova aventura você terá que decidir difíceis escolhas. Será que você consegue se decidir? Então já se inscreva no canal Desafio Quiz e deixe o seu like. Qual você prefere? Enfrentar um leão ou enfrentar um tigre? Qual você prefere? Abraçar um mendigo ou sujar a mão, recolhendo cocô de cachorro? Qual você prefere? Nadar com tubarão ou nadar com crocodilo? Qual você prefere? Pular de paraquedas ou voar de balão? Qual você prefere? Se perder na mata ou se perder no deserto? Qual você prefere? Comer inseto ou quebrar seu celular? Qual você prefere? Carro moderno ou carro antigo? Qual você prefere? Carro moderno ou carro antigo? Qual você prefere? Ir para parque aquático ou ir para o zoológico? Você prefere? Andar no formigueiro ou andar no prego? Qual você prefere? Seus pais lerem o seu celular ou professor lerem o seu celular? Essa ficou bem difícil de decidir. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Você prefere enfrentar um urso ou enfrentar um leão? Qual você prefere? Nunca mais comer pizza ou comer caracol? O que você prefere? Ficar perdido em uma ilha ou em uma dimensão paralela? O que você prefere? Perder três anos da sua vida ou reviver um dia sem fim? O que você prefere? Nunca mais comer carne ou nunca mais comer vegetais? O que você prefere? O que você prefere? Usar o celular uma vez por semana ou tomar banho uma vez por ano? Você prefere? Viajar de avião ou viajar de cruzeiro? Qual você prefere? Assistir um filme ou ler um bom livro? E aí você já se inscreveu no canal? O que você prefere? O que você prefere? Falar cantando ou não poder falar? O que você prefere? Assistir Rei Leão 30 vezes ou assistir Titanic 30 vezes? O que você prefere? Atrasar 15 minutos ou estar 30 minutos adiantado? O que você prefere? Ser um super-herói ou um super-vilão? O que você prefere? A cada vez que mentir perder um ano de vida ou a cada vez que mentir seu nariz crescer? O que você prefere? Você prefere saltar até a lua ou correr na velocidade da luz? O que você prefere? Sempre estar suado ou sempre estar com mau hálito? O que você prefere? Plantar uma árvore de dinheiro ou ter uma pizza infinita? O que você prefere? Plantar uma árvore de dinheiro ou ter uma pizza infinita? E aí, quais foram suas escolhas? Me conta aqui nos comentários! Se inscreva no canal Desafio do Quiz e deixe seu like! Vou deixar esses dois vídeos no final para vocês continuarem se divertindo no Desafio do Quiz! Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo! Até a próxima!